Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do canal Matemático Teca. Nesse vídeo, eu trago uma questãozinha que caiu no vestibular da OS, certo? No vestibular de 2015.1. Então, essa questão envolve trigonometria e determinantes, isso mesmo. Então, vamos a ela, olha só. Se x é um ângulo tal que cosseno de x é igual a 1 sobre 4, então o valor do determinante é... Temos aqui as alternativas. Então, vamos lá, vamos calcular o determinante aqui. Você se lembra como calcula o determinante de uma matriz de segunda ordem? Não? Então, vem comigo, olha só. Bom, coleguinha, temos que multiplicar os elementos da diagonal principal, certinho, olha. Diagonal principal, essa daqui, olha. Então, vai ficar seno de 2x vezes seno de x menos o produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Que é essa daqui, menos, aqui, olha, 2 cosseno ao quadrado de x vezes menos cosseno de x, certo? Então, temos aqui, olha, seno de 2x, isso aqui é o seno de um arco duplo. Você se lembra da fórmula? Não? Então, vou colocar aqui, olha, é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, certo? Então, seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Continuando aqui, olha, vezes seno de x. Aqui, olha, temos menos com menos, né, vezes, menos, vezes menos, mais, né, regra de sinal. Mais 2 vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Igual, ora, coleguinha, podemos aqui, olha, colocar o 2 cosseno de x em evidência, olha, está aqui também, olha, 2 cosseno de x. Vai ficar, olha, 2 cosseno de x e entre parênteses vai ficar seno de x vezes seno de x é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, certinho? 2 cosseno de x vezes, olha, ora, coleguinha, temos aqui, olha, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, isso mesmo. Isso aqui é igual a 1, certo? Então, vou colocar aqui, olha, vezes 1, 2 cosseno de x vezes 1 é igual a 2 cosseno de x, certo? Mas cosseno de x, a questão deu valor, olha, cosseno de x é igual a 1 sobre 4. Então, vai ficar, olha, 2 vezes 1 sobre 4, que é igual, aqui, olha, podemos simplificar, por 2 dá igual a 1 e aqui, por 2 dá igual a 2, certo? Ficando aqui, olha, 1 sobre 2, então, determinante, aqui, olha, é igual a 1 sobre 2. Com isso, podemos marcar item C, tranquilo? Então, é isso aí, coleguinha, espero que tenha compreendido, deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal, valeu e até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho